E aí E aí E o fumarinho de Nilf Vamos fazer 3.8.10 E aí Vamos fazer isso que faz ele, não? Só me põe um pouco, 3.8.10 Ok, estamos na caótica e caldíssima Hellville, a cidade principal aqui em Nozibê, e agora vamos ver o mercado, que é esse aqui, esse é o ingresso, aqui tem Julia, a nossa guida. Como era o seu posto? O que era... O que era... O que era o meu nome? 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 O a minha amiga O que era? O ador A outra espécie. uns de nada a gente dessa é do coro sol como? coro sol coro sol zyke frutas e aqui agora ver yamos um pouco em um pouco a ver aqui E esse aqui, o nero, o que é? Tamarindo. Esse é tamarindo? Tamarindo. Tamarindo. Ah! Sim, bebe! Questi sono tutti i cranchi del fango. Siamo al alasar. Ayer! Oh, caro colcara. Quanto non alcanare? E aí 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 E aí